Música Bem amigos do Peladronete, entramos ao vivo e em definitivo Pra mais um Peladinha, meus amigos Amigo, eu tô aqui com ele, Vitinho da Comédia Tudo bom, Vitinho? Tudo ótimo, já chega de seleção brasileira sem técnico Show! É eu, ah tá, você tava me chamando? Tava me chamando Show, te apresentando, show! É eu de novo, gente Tudo bom, Gabu? Hoje eu não vou falar mal do Corinthians, hein? Não precisa, nem tá na pauta Ah, que bom, obrigado Tudo bom, já adiantando que esse programa foi pensado pra ser um pouco mais curto Não sei se vamos conseguir, porque tem muita coisa pra conversar Mas nós vamos chegar lá Vai sair, não vai Não sei, tomara que consiga, porque eu preciso editar ele ainda, meu Deus do céu Então é isso aí, vambora então, falar um pouquinho de cimazinho, vambora? Vambora Vambora, vambora Olha só, gente, começar aqui o programa de hoje falando de redes sociais Pra você seguir o Peladinho em todos os lugares aí no Twitter, Facebook, Instagram Tem grupo de Facebook e principalmente o grupo de Telegram T.me barra paid gostoso demais, onde a gente interage lá com os nossos queridos ouvintes Lembrando vocês aí também de seguirem a gente nas redes sociais particulares Arroba Príncipe Vidana, arroba Show do Vitinho E arroba o Fernando Maidana no Instagram ou Maidana LH no Twitter Olha aí, Maidana Irregularizar o Twitter não quer não, né Maidana? Ah, porra, não dá pra colocar esse tanto de caractere lá, caralho Falei, avisei Tem que mudar pra Maidana sexo, meu Tô falando Só no Twitter, deixa o Fernando Maidana Isso, pô, aí fica melhor Aí resolve tudo Mas siga a gente aí pra vocês não perderem os outros projetos O Maidana tá lá divulgando o personagemzinho de RPG nos stories dele Ah, bom demais, velho Pô, gostoso Ô Maidana, quando você vai chamar eu e Vitinho pra jogar, hein? É verdade Vou ser personagens especiais de um episódio só Eu quero Vai acabar com a narrativa Não, eu quero entrar pra morrer, eu vou ser o suicida, gente Assim como na vida real, vai ser um personagem muito... Brincadeira Que isso? Brincadeira Eu não sou suicida, né O personagem que fuma, né, porque ele tá se matando aos poucos Exato Mas se matar de uma forma deliciosa que fumando Nossa, é bom demais O cigarro A gente tem que valorizar Só faltava ser de requeijão Exato A canção do Pelota Sexto diz tudo Cigarrinho de requeijão Cairia muito bem nesse momento Queria dizer também que estamos com o Mal Acompanhado aí Saindo semana após semana Feed próprio Link no post pra vocês ouvirem o meu programa de fofocas com o menino Maurício Fátio Estamos fazendo lives na Twitch Em twitch.tv barra príncipe vida Nessa semana não tem live porque eu vou pra São Paulo E eu condensei minha semana em dois dias Então eu tô fazendo tudo hoje e ontem Tá uma loucura E lembrar todo mundo Anunciando aqui mais uma vez Encontro do Pelada na final da Champions Sábado que vem 10 de junho City Inter de Milão Assistiremos lá no bar Garotinha da Santa Cruz Pertinho do Shopping Metrô Santa Cruz ali Não vai ter reserva nem nada Então cola no bar pra assistir O jogo às quatro Umas duas da tarde Já tô colando lá no bar, hein Tô avisando já Olha aí Porque, pô Precisa pegar lugar gostoso Já começar a tomar uma Pra começar o jogo Já tô bêbado como todo ano Nem assisto o jogo direito É uma delícia É uma alegria Mas é final O importante é o resultado Tem que ver o jogo, não É isso aí, porra Já vi, porra Vivo o que, ó Doze rodadas Porque, ó É seis da fase de grupo Duas de oitava Duas de quartas Duas de semi Doze rodadas Já vimos É, muito jogo Mas olha só, gente Dei, ó Com exceção das temporadas Do auge da pandemia Aí, né, cara 2020 e 2021 Todo ano Desde 2016 Nós aqui do Peladinha Fazemos um encontro Pra ver o jogo Junto com a galera Então, ó 16, 17, 18, 19 22 Vai ser a sexta edição Do nosso encontrinho Do Pelada Vamos lá no bar Garotinha da Santa Cruz Ali perto do Shopping Metrô Santa Cruz Quem for de fora De São Paulo Quiser colar Pegue um Airbnb Um hotelzinho Perto de metrô Melhor coisa que vocês fazem Na vida Pra gente poder Ir e voltar de metrô Em galera Quem sabe a gente Não sai de lá, Maidana Cola num tequilas, hein Num siga-la-vaca Olha que coisa boa Eu gosto disso, hein Que saudade Já se organiza aí, hein, Maidana Pra estar em São Paulo Semana que vem Você vai colar, né Pior que não vou, cara Ih, rapaz Olha aí Já descobrimos Tá bom Miorro, velho Olha aí Cancela o apartamento É, é pra não ter É pra não ter o risco De pedir a mulher em namoro Que é muito próximo Do dia dos namorados Tá certo Faz bem Eu tô passando por esse drama aí também É, então tem que evitar Então vai pra São Paulo, Vitinho Vou ir Pra casa E vai sim, Vitinho Não tem dessa não Eu não sei se eu vou Eu vou tentar Caralho, eu vou sozinho nesse Esse vai ser legal Esse vai ser um encontro bacana Vai ficar sozinho no bar 100% Vai ser ótimo Não vai nem ouvinte Eu gosto Não, já chamamos até a galera Do maior acompanhado pra ir junto com a gente Vocês vão ver que vai Esse encontro aí vai ser bom Vai ter gente pra caralho Com certeza Olha só, gente Começar o programa de hoje Terminando o programa passado, né A gente fez o giro Dos jogos da quarta rodada De Libertadores Falando dos times brasileiros Vamos falar dos jogos De quinta-feira, né Passada 25 de maio Pelo Grupo B Tivemos Metropolitanos Internacional O Inter bateu Fora de caso Metropolitanos por 2x1 Dois gols no primeiro tempo Um do Alon Patrick Batendo pênalti Outro do Luiz Adriano Batendo com frieza Na cara do gol Aproveitando um lindo passe Na entrada da área Bateu um rasteirinho Fraquinho no canto O gol do Metropolitanos Foi super cagado Um chute com desvio No começo do segundo tempo O time de Mano Menezes Ficou tranquilo Com o 2x1 Vale dizer que o goleiro do Inter O John Vocês conhecem o goleiro John? O goleiro do Inter? Bom goleiro John Fez milagres Ali embaixo da linha Aos 27 do segundo tempo Um milagre absurdo Salvou o Inter De um empate O Inter teve mais sorte Que juízo nesse jogo Inclusive Foi Segundo tempo Foi só Metropolitanos Quase que os caras Empatam até viram Foi pesado Vale dizer que o jogo Acabou com os dois times Com jogador a menos O Giovani Sequeira Para o Metropolitanos E o Nicolas Hernandes Para o Internacional Foram expulsos E aí Vitinho da Comédia Mas ainda não Alguém viu esse jogo do Inter Pelo menos nos melhores momentos Os gols ou nada Pô eu não vi Mas a gente estava falando Que ia ser fácil para o Inter Semana passada E não foi né Era obrigação Eu lembro o que eu falei Cara o Inter não pode perder Esse jogo Para não se complicar no grupo E até agora O Inter só depende dele Porque o Inter Está invicto na competição É líder do grupo Com oito pontos Aliás é o único brasileiro invicto Na competição internacional Independente do Medellín Nacional do Uruguai Tem sete pontos cada E o Metropolitano Saco de pancada Tem zero Cara Então olha o time Tem o Inter líder com oito Os dois vices Estão com sete cada um E são os dois próximos Adversários do Inter Se o Inter perder os dois jogos Já era Então o Inter precisa Pelo menos garantir Um empatezinho Contra um desses times aí Mas de preferência Vencer Ou o Nacional Na próxima rodada Fora de casa Dia sete de junho Ou Pode sobrar para o Inter O tudo ou nada Contra o Independiente Medellín no Beira Rio Em vinte e oito de junho Na última rodada É melhor para o Inter Garantir um empatezinho Contra o Nacional E ir para casa Com o Independiente De Medellín Podendo eventualmente Empatar Ou mesmo Ter que ganhar dos caras Enfim O Inter tem que conseguir Resultado contra esses dois times aí Porque os dois vão pegar O Metropolitano Ou o que tudo indica Os dois vão ganhar É Vai terminar com zero pontos O Metropolitano Aí nessas alimentadores Então O Inter vai precisar de uma vitória Nesses últimos dois jogos aí Triste né Contra um nome tão bonito Se o Inter conseguir dois empates Eu acho que dá bom para o Inter Não dá? Não dá O Inter chegar a nove E os times chegariam a dez Caralho O Inter precisa ganhar um jogo ainda Chegou a dez Sim Tem que ganhar Tem que ganhar Para garantir né Puto olha a situação O Inter é líder do grupo Invicto E pode ser eliminado Da Libertadores Invicto Espero que isso aconteça Caralho que bizarro Eu ia adorar Se fosse isso eu ia gostar muito Espero que seja isso No grupo D Tivemos o The Strongest Contra Fluminense O Fluminense entrou meio que Nesse jogo do Libertadores Com um time em meio reserva Nem queria jogar direito Essa é a verdade Foi lá para a altitude E caiu o último 100% Na competição Fluminense perdeu Com reservas em campo Na altitude para o The Strongest Por um a zero Mas segue líder do grupo Ah mas assim Beleza O Fluminense começou muito bem o ano É um pouco de se preocupar já Porque a sequência dos últimos jogos Não é tão boa assim O último mês do Fluminense Maio foi Terrível Um mês terrível mesmo Perto do que estava É porque vocês começaram a elogiar né É isso também Foi a gente Desculpa Foi o Diniz começar a perceber Que ele talvez pudesse Ter vaga na seleção brasileira Que ele começou a jogar mal Para nem sair do Fluminense Para não estragar o jogo Que está funcionando E combina muito Com essa fase de decisão Da seleção né Porque a gente sabe Que mês que vem Deve vir o novo treinador Não deve Pô Vem a Tielote Que quer que seja Mas acho que de junho Não passa Vai Alguém tem que vir Celso Rout Não dá para a seleção brasileira Ficar seis meses sem treinador Gente Sem sacanagem Ah tá acabando Até de laço Pô O que você acha que vai ser Jason Sudex Vai assumir a seleção brasileira Cara uma coisa Para falar desse jogo Do Fluminense Que o The Strongest aí O gol de primeira Do Trivério Foi logo aos quatro minutos De jogo Olhei chutando Após cobrança Descantei no primeiro pau Pegou uma bola meio esquisita Mas foi um belo gol até E vou dizer Se não fosse o Fábio A trave e o travessão No fim do jogo Era para o The Strongest Ter metido a sacola Cara Puta Irreconhecível o Fluminense Nesse jogo Mesmo com o time em reserva O Fernando Diniz reclamou Muito da altitude Como todo treinador brasileiro Sempre faz né E eu entendo Que é difícil pra caralho Jogar na altitude e tal Mas pô Você escala John Kennedy O Fernando Diniz É foda Entendeu Cara tá morto O cara presidente É Enfim O Fluminense tem nove pontos É líder do grupo O The Strongest tem seis Sporting Cristal tem quatro E o River Plate tem um Cara Vocês pararam pra perceber Que loucura Que o River Plate Tá praticamente eliminado Na Libertadores Com um ponto Depois de quatro jogos Não o River não tá com um ponto Um ponto Não é possível Um ponto Dá uma olhada Não o River ganhou Contra o Sporting Cristal Tá com quatro pontos Acabei de errar Errei Peço perdão Primeira vez a gente registra Esse primeiro erro da vida de Vitor Exato Li errado Li errado Li completamente errado Mas tá em último Olha só hein O River Plate então Vai receber o Fluminense No próximo dia 7 de junho Caralho Li totalmente errado Quase me fudia Que até vou apagar O que tinha escrito na pauta Ainda bem que você falou Mas o River tem quatro pontos Recebe o Fluminense Então o próximo jogo É decisivo pro River Se perder pro Fluminense Ou empatar Tá praticamente eliminado Né cara Porra É Esse grupo aí É o mais complicado mesmo Sempre falando Porque o The Strongest Recebe em casa Pro Sporting Cristal Né O Sporting Cristal Então assim Na altitude Se o Fluminense Não aguentou Duvido que o Sporting Cristal Aguente É Pra mim Esse e o grupo Dos atléticos lá São os grupos Mais complicados Pode acontecer de tudo Pois é Eu acho que o Fluminense Tá susto né Mas o Fluminense Tá susto né O Fluminense já classificou Praticamente Precisa de um ponto Pra classificar Nos próximos dois jogos aí E ainda pega o Sporting Cristal No Maracanã No último jogo ali Está decretada A eliminação do Fluminense É Não 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 tem Não Não Mesmo que o Strongest vença E que o River vença Cara o Fluminense Eles vão se enfrentar Na última rodada Tá ligado Medano E aí fica o River com 7 pontos O Strongest com 9 Aí se o Strongest vencer O River O Fluminense já está classificado Se o River vencer O Strongest O Fluminense Poderia no máximo De um empate Contra o Sporting Cristal Isso talvez Nem isso Porque o saldo de gol Do Fluminense É muito bom Cara 6 positivo O River tem menos 4 Muito difícil Mas eu acredito em você A diferença do saldo de gol Do River Pro Fluminense É 10 gols Medano Esse é o saldo Que o River tem que tirar É muito difícil Tá maluco Não tem jeito É foda Enfim Esse é o fim Dos comentários Sobre a rodada Da Libertadores O Fluminense já praticamente Classificado mesmo Com a derrota O Fluminense pode perder Os próximos dois jogos Que é capaz de classificar De qualquer maneira É Já quer mesmo E é isso aí Antes da gente partir Para o assunto De seleção brasileira Financiamento coletivo Hoje é o último programa Do mês de maio Queria lembrar vocês Que estamos nas três plataformas Padrim, PicPay e Patreon Colabore com a partir de um real Com o Cobeno Seu orçamento Nesse mês A gente arrecadou R$ 1.665,67 Com 204 colaboradores Se você está ouvindo aqui Esse programa No dia 31 ainda Dá tempo de você colaborar Para entrar nas contas Que a gente vai fazer em junho Porque a gente sempre faz retroativo Então Retroativamente A gente vai pegar Todo mundo que colaborou Em maio Para ver O que a gente consegue garantir De pontuação Em junho Para a gente produzir conteúdo Estou atrasado Com os videozinhos Vocês ignorem isso Mas eu prometo Que vou entregar Colaborem com o Cobeno Anunciamento de vocês A gente estava em 204 colaboradores Mês passado Se vocês puderem aí Voltar a colaborar Com um realzinho Quero voltar a passar De 210 colaboradores Então seis pessoas aí Se puderem retornar Eu agradeço Vamos falar de seleção brasileira Gente? Rapidinho? Ah, eu tinha que confirmar Era uma pergunta Geralmente é assim que funciona Se você quiser A gente muda o tema Vamos falar de cruzeiro Daqui a pouco Daqui a pouco A gente vai falar disso Seleção enfrentará Guiné Em Barcelona No dia 17 de junho E Senegal em Lisboa No dia 20 de junho Tem aquilo que a gente falou No programa passado Que eles vão jogar Usar o jogo contra Guiné Em Barcelona Para ser um marco Da luta antirracista E tal Isso vai ser maneiro de ver Mas a gente vai comentar aqui A convocação do Ramon Menezes O treinador interino Que convocou os jogadores Para os amistosos Com nove mudanças Da primeira lista Com direito a quatro estreantes Na verdade são onze mudanças Porque Richardson e Marquinhos Tinham sido convocados Na primeira lista Mas foram cortados por lesão Então vamos avaliar Que a lista Vale dizer uma trívia Sobre essa convocação do Ramon Vocês estão ligados Que o Ramon está no meio Do Mundial Sub-20 na Argentina É, real Está rolando E a CBF fretou ali Um voozinho Para ele vir de bate e volta Para o Rio de Janeiro Fazer a convocação E voltar para a Argentina Olha o gasto financeiro Essa porra Cara, que putaria A seleção brasileira Com treinador interino Cara, está me revoltando Cada dia que passa Esse negócio Pelo amor de Deus Então uma coisa É, Maidana Uma coisa era Já está anunciado Quando a Tielote vem E a gente está só esperando Ele sair do Real Madrid Show de bola Outra coisa é Não temos um treinador Temos o interino Que é o treinador Do Sub-20 Pô, nada contra o Ramon Faz um puta trabalho No Sub-20 lá, mano Mas caralho, cara Pô, a seleção brasileira, mano Está sem treinador Pelo amor de Deus, cara Nunca vi isso Não, e a seleção brasileira É forte, né Porque a gente já teve Outros momentos de transição Do futebol nosso Que a gente não Tipo assim Não é que tem um técnico Que ia salvar, né Mas essa tem Cheio de jogador bom A gente precisa de um técnico Exato Um cara com mínima noção De tática E que consiga criar ali Um time em volta Desses bons jogadores É o que a gente precisa, cara Não precisa nem ser Um cara genial, pô Não dá Para o cara ser técnico De dois times, mano Não, não dá, né Ainda mais no meio De uma competição Importante também Que ele está disputando Mas assim Como é que ele vai focar Em uma e, sabe Deixar a outra de lado Foda Eu achei a lista Não sei se vocês viram a lista Achei melhor que a anterior Melhor que a primeira Convocação do Ramon Sim, sim Melhor Também achei A gente vai falar Posição por posição aqui Eu vou destacar aqui Todas as mudanças também Goleiros, ele convocou O Alisson, do Liverpool Que está de volta à seleção Ederson, do Manchester City E o Everton, do Palmeiras Na convocação anterior Ele tinha levado o Mikael Que é o goleiro do Sub-20 Do Atlético Paranaense Então, ele está lá no Mundial E no lugar do Sub-20 Ele trouxe o Alisson de volta Os três goleiros da Copa Os três melhores que a gente tem É isso aí, né Tem nem o que falar Mas eu espero que o Alisson Não volte titular Não, é o Ederson Gente, titular Na minha opinião Tem que ser o Ederson Pois é Eu espero que o Alisson Não volte titular Pô, goleiro finalista De Champions League Tem que ser ele Camisa 1, inclusive Porra, pegou tudo Contra o Real Não tem jeito Mas assim, goleiros, beleza Ninguém tem nada a comentar Porra, não tem E vai ser isso aí Até a próxima Copa Se bobear, vai ser Os três do seu, cara Laterais direitos Danilo da Juventus Wanderson do Mônaco Na convocação anterior Ele tinha levado o Arthur Do América Mineiro Sub-20 também E Emerson do Tottenham Que fez uma das piores partidas Da história de um jogador Com a camisa de seleção brasileira O Emerson Puta que pariu Sim E a prova de que não tem Meritocracia mesmo Que ganhou outra chance É, então Mas dessa vez não, né Não foi Não, não ganhou Ah, é Não, o Arthur Tá na América Mineiro Ele tá na seleção Sub-20 E o Emerson Tá em casa É isso Ah, graças a Deus Tá assistindo no Esporte TV Eu vou dizer Daqui a pouco a gente vai montar O nosso 11 Assim, o 11 Que a gente gostaria de ver jogando Pelo menos pra começar Eu acho que o Danilo de volta É falta de opção do Ramon Tipo, mano Porque o Danilo já tem aí Uma idade avançada, etc Mas a gente sabe que o Danilo Funciona, mano Mal bem ele funciona É um nome de Segurança É Eu quero ver o Wanderson Espero que ele dê tempo Pro Wanderson jogar Sim, tomara, cara O Danilo não é velho, tá Dá pra dizer isso O Danilo é contemporâneo do Neymar Cara, ele não é velho Mas é porque Tipo, a gente tá num momento Que a gente precisa testar Essa posição, né Principalmente a lateral A gente tá nesse momento Faz uns 15 anos Desde que o Roberto Carlos De Cafu pararam Na seleção, pelo menos Porque eu acho que até a esquerda A gente tinha o Marcelo Ali que durou mais tempo Mas Na direita, cara Teve o Dani Alves Maicon e tal Mas depois deles Nada Nada Pelo amor de Deus Enfim E o Dani Alves, na verdade Jogou bem pouquíssimo Na seleção Ah, não Discordo 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 muito Cara, ele perdeu a titularidade Na lateral direita Em duas Copas do Mundo Pro Maicon Porra, 8 anos Não, na primeira Copa O titular era o Maicon Em 2010 Já era o Maicon titular Em 14 E tanto que o Dani Alves Em 2010 estava bem Ele entrava na vaga do Elano No meio Como meia direita Ele nem Pra jogar Ele entrava como meia Em 14 sim Ele perdeu a titularidade Pro Maicon Aí sim Em 18 ele machucou, né Jogou o Danilo E o Fagner, né Eu discordo aí E a próxima ele vai ver Da celinha dele lá Exato Não vai ver não Se depender de mim Não vai assistir nada Lateral esquerdo Tem Alex Telles do Sevilla Voltando pra seleção Já foi convocado na outra lista Do Ramon E Ayrton Lucas do Flamengo Cara, esperançoso Pro Ayrton Lucas, hein Pô, isso foda, cara E assim, desde o começo do ano Ele tá jogando muito Muita, muita bola, velho Muita bola E ele vem na vaga Que era do Renan Lodge, né Do Nottingham Forest Na primeira convocação Ele trocou ele pelo Ayrton Lucas Excelente teste do Ramon Porque o Lodge também Já teve chance pra caralho Na seleção Eu só discordo O Alex Telles, cara Eu preferia o Lodge Do que o Alex Telles Entre os dois ali Sim O Alex Telles foi pra Copa Então acho que o Lodge Teve, vai Desde a pichotada Canelada pra trás Na final da Copa América lá Que deu a Copa do Mundo Pra Argentina, né Porque foi aquele título Que fez a gente ganhar confiança O Renan Lodge é o verdadeiro Milão do futebol mundial O cara deu o Mundial Pra Argentina Já não vale a pena Tá certo Tá correto Zagueiros e banhes da Roma Éder Militão do Real Madrid Já tava na primeira convocação Do Ramon Marquinhos do PSG voltando, né Ele tava na primeira lista Foi cortado pro Lesão Ele volta na vaga Que na prática foi do Bremer Que cobriu ele E o Nino do Fluminense Que tá estreando pela seleção Na vaga que foi de Robert Renan Do Zenit aí Que tá jogando o Mundial Sub-20 Também, Robert Renan Interessante O Nino é muito bom zagueiro É novo, né Mas ele é muito bom zagueiro Não vai jogar, né gente Militão e Marquinhos E a zaga é titular Provavelmente E banhes é o Eu acho que vai jogar sim No segundo jogo talvez Em segundo jogo Talvez com a zaga reserva Até porque É que ele vai tirar de selfie Na Espanha é brincadeira Isso é Mais uma parada real aí Que eu gosto da zaga É a consolidação De Marquinhos e Militão Como nossa dupla de zaga titular Tem que ser, né mano Sim São os dois melhores mesmo E o Militão Vem de uma temporada Muito boa Muito boa mesmo Então aí Só na zaga do Brasil Tem três estreantes Possíveis, né Wanderson, Ayrton Lucas E o Nino Então assim Só na linha defensiva do Brasil A gente pode ver uma zaga Praticamente toda estreante, cara Isso é legal, pô Isso é legal De repente se ele quiser mesclar Jogar Marquinhos e Nino Ou Ibanhes e Militão Tá ligado? Pra testar o companheiro Pô, seria legal Pra não testar os dois Logo de uma vez, né Ibanhes e Nino Eu acho que é exagero Mas testar Marquinhos e Nino Testar Militão e Nino Ou Militão e Ibanhes Marquinhos e Ibanhes Sou super a favor, cara Principalmente porque É a hora da gente testar mesmo, véi É a hora da gente ver Como o cara responde, né Pô, comecinho de ciclo Mas assim, jogos que Em teoria, né O Brasil tem que passar carroça, né É, contra a Guiné, cara Contra a Guiné Puta, tem que experimentar mesmo Cinco gols pra cima Tem que testar esses nomes Todos mesmo, cara Todo mundo que tá levando aí Tem que botar Tirando Paquetá Meio campistas Vamos falar lá de Paquetá não tinha nem que tá aí, né Paquetá Paquetá Meio campista tem André do Fluminense Voltando pra seleção Tava na primeira lista também Bruno Guimarães do Newcastle Voltando à seleção Ele não tava na primeira lista Ele voltou agora Casemiro do Manchester United Estreia de Joelinton do Newcastle Olha aí Mais uma estreia maravilhosa Muito bom, cara Gosto muito pelo nome Pois é Com uma força Muito incrível esse nome Mas tanto ele Quanto o Bruno Guimarães Estão jogando muito Na Premier League O Newcastle Quarto colocado Sem ter um elenco grande Assim E eu acho justo, sabe Mesmo o Bruno Guimarães Tendo jogado mal na Copa Não, total Ele é novo, né, cara Ele tem que ser testado mais, mano O Bruno Guimarães tem que ser testado A gente falou, né Na Copa mesmo Que tava só elogio pra ele De repente fez o pior jogo da carreira Logo na Copa Pois é Não, mas ele tem que jogar, mano E assim Ainda mais junto com o Joelinton O Bruno Guimarães e o Joelinton No Newcastle Com entrosamento Dentro da seleção Tem que testar, mano Tem que testar E assim, eu acho um meio-campo Absurdo Casimiro Bruno Guimarães e o Joelinton Então A gente já vai falar Dos nossos onze iniciais Mas esse é meu trio De meio-campo inicial também Vitinho Assim, eu começaria com os três Os outros dois meias Eu já falei De André Bruno Guimarães Casimiro O Joelinton Paquetá do Weston E Rafael Veiga do Palmeiras Eu gosto da ideia do Veiga Acho que o Veiga Vem melhorando muito O seu futebol Nos últimos meses O Palmeiras tá aí Eu não sei quanto tempo Sem perder Jogando pra caralho Mas o Paquetá Eu não entendo Sinceramente Não faz sentido Paquetá mais Não tem como Não, acho que Se o time dele Tivesse bem Se ele tivesse dando resposta Era uma coisa Mas não tá, cara E eu acho que assim É uma coisa que eu percebi Vendo o City jogar Que é a diferença De você pôr o jogador Pra jogar na posição Que ele joga mesmo Porque o Paquetá Na seleção Ele não tem espaço Pra jogar no ataque Ele é meio campo Mas ele é um cara Mais atacante Assim, mais a posição Do Neymar mesmo Então eu não sei Se ele tem espaço Uma coisa que Só pra gente comentar Comparando as convocações Os jogadores do Newcastle O Joelinton Que é estreante E o Bruno Guimarães Estão retornando Ocupando as vagas Que foram de André Santos Do Vasco Que também tá no Mundial Sub-20 E do João Gomes Ex-Flamengo Ex-cria do Flamengo Que tá no Overhampton Jogando bem na Europa e tal Outro Eu levaria o João Gomes Por exemplo Na vaga do Paquetá Achei isso que eu queria falar Pô, é outro cara Que precisa testar mais Precisa dar espaço Pro cara E aí você leva o Paquetá Que primeiro Já foi testado Já teve muito espaço Na seleção E precisa reconquistar Esse espaço Todo fim de ciclo Tem que botar os caras Contra a parede Bicho, quer jogar na seleção Joga no clube Essa é a regra Que deveria existir Porque o Joelinton Fez uma puta temporada Muita gente reclamou Que ele não tava Na primeira lista do Ramon E aí Pô, eu vou te falar Real Eu gosto do Ramon Dando sinais Que ele ouviu a galera Nessa convocação O Joelinton É esse sinal Eu achei que tem que ser falado Sobre o Paquetá também De cara Para de vaga cativa Pra esses caras Sobre os meias Vocês querem comentar Mais alguma coisa aí? Ah, o André Do Fluminense Que é também Uma promessa foda É, foda Muito bom Tá jogando um puta campeonato também Fala aí, Maidan A única coisa Só que eu acho sim Que Bruno Guimarães E Joelinton seria legal Mas eu não sei Se eles funcionam na seleção Porque eu acho Que o esquema da seleção É diferente do Newcastle Eu acho que no Newcastle Eles tem mais Mais gente Apoiando o meio Do que a seleção tem Cara, Maidan Pra mim o lance é o seguinte Cara A seleção não tem esquema Quem tem que montar É o Ramon É, é verdade Então assim Ele tem que criar um esquema aí Que esses caras se encaixem Pelo menos pra esse é mistoso Mano, a gente vai enfrentar Cara, eu não sei Se eu concordo, Maidan Porque o O meio campo do Newcastle Atualmente Ele é Joelinton Bruno Guimarães E Joe Willock Você pega o Joe Willock Manda ele tomar no cu dele Pô, é muito melhor Eu também acho Mas eu acho que o Maidan Tá falando dos atacantes mesmo Que voltam mais, né Isso Jogam mais aberto mesmo Isso Exatamente É o posicionamento em campo Não só, tipo Os nomes ali Porque é o que você mesmo falou O Newcastle Se você vai olhar essa porra Dessa escalação inteira Você fala que Ah, vai tá brigando Pra não cair Então, mas aí Maidan Por isso que eu falo pra você Que a gente tem que olhar As peças que o Brasil tem Porque o Real Madrid Também joga com o meio campo Que geralmente é Valverde Cross de primeiro volante E Modric E o Vini e o Rodrigo Jogam aberto Como os caras do Newcastle Também jogam Então assim De repente Ele pode aproveitar isso Pra fazer um meio campo Desculpa, ouvintes Não tô comparando Modric, Cross e Valverde Com Joelinton e Bruno Guimarães Ainda Apesar de achar eles Muito bons jogadores Mas o ponto pra mim é Usar o que tem de melhor No esquema lá Real Madrid Também Pra aproveitar melhor O Vini e o Rodrigo Sim O Vini quando joga Na seleção longe do meia Ele recebe muito pouca bola No Real Madrid Ele recebe bola o jogo inteiro Inteiro E ele é nosso principal jogador Porra Tem que montar a seleção Em volta do Vini sim E acabou Não tem o que fazer Não fazia isso pro Neymar É porra Não era essa desgraça Porque faz pro Vini Faz pro Vini Exatamente Vamos falar dos atacantes Já que a gente entrou nesse assunto Atacante foi onde teve Mais mudança O Malcom do Zenit Pedro do Flamengo E Richardson do Tottenham De volta à seleção Os outros três já foram Na primeira convocação Rodrigo Vini Jr. Do Real Madrid E Rony do Palmeiras Cara vale dizer uma coisa Sobre o Malcom tá Terceira convocação do Malcom Tem zero minutos em campo Com a camisa de seleção É isso Nunca entrou Pedro Pedro voltando ao time Mais um sinal Que o Ramon tá ouvindo a galera Porque tinha levado O Yuri Alberto Não sei o que E cara levar o Pedro de volta Apesar de ser Talvez seria o pior momento do Pedro Pois é Sim perdendo o gol Do jeito que a gente nunca vê Ele perdendo Porra se é assim Leva o Roger Guedes cara É verdade E o Richardson também Tinha sido convocado Na primeira lista Mas acabou cortado Por lesão Ele volta na vaga Que foi do Yuri Alberto Aí o Anthony E o Victor Roque Também que saíram Pra entrada do Malcom E do Pedro Também de volta Cara polêmico hein Eu levaria o Roger Guedes No lugar do Richarlis Não 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 Eu acho que assim Eu levaria Mas o Roger Guedes O Roger Guedes Depois que ele ficou Mais calvo ainda Que ele descoloriu o cabelo Ele deu pra perceber Que não tem volta Cabelo de piscina É E ele jogou muito Ele tá jogando melhor É o único cara Que tá jogando Eu não devia fazer isso Mas eu só vou contar uma história Aqui que eu não sei Se eu já falei aqui Mas a última vez Que eu fui no barbeiro Eu presenciei um cara Fazendo o último corte Da vida dele Caraca E ele tava com o cabelo Bem parecido com o do Roger Guedes Essa calvície Que não tem mais como Tá ligado É o último corte É eu vi no olhar dele Ele se olhando Ele se olhando no espelho Ele vendo que Mano Por que que eu tô fazendo isso Love by Grace Exatamente Uma coisa que eu queria falar Pra vocês é a seguinte Sobre o Richarlison Diferente do Paquetá O Richarlison foi cortado Na primeira lista O Paquetá jogou mal Pra caralho Na primeira convocação Do Ramon Mas é que o Richarlison Tá jogando mal Cara Não Mas agora ele voltou A fazer gol Eu sei Eu sei Mas o Richarlison Não teve uma chance Pós-copo Eu acho que tem que Chamar o cara Pra dar confiança Entendeu O Paquetá Já foi chamado Na primeira convocação Não foi contrário Chamar o Paquetá Agora o Richarlison O Richarlison é atacante Ele fez dois gols Nessa temporada Na Premier League No ano Não, não, não Na Champions Ele fez mais gols Mais dois Quatro gols na temporada Eu entendo gente Eu entendo O que vocês querem dizer E eu concordo Mas o Richarlison O que ele fez Na Copa do Mundo É significativo Eu acho que tem que chamar Eu concordo com isso aí também Acho que é um nome Que assim Vale a pena você acreditar Até não dar mais Então Eu acho que Essa escalação aí Eu tiraria o Paquetá Pra levar o Richarlison E outra pessoa aí Beleza Mas acho que Talvez a última tentativa De ver o que o Richarlison Não, eu acho que Eu tô concordando com você Maider Eu acho que é o seguinte É a primeira convocação Pós-Copa do Richarlison Chama o cara E vê como ele se comporta Se ele não estourar com o jogo Esquece Tá ligado? É porque até a Copa também O Richarlison não era estourado assim Com unanimidade na seleção É o lance do Felipe Coutinho Maidana Quando o Tite levava o Felipe Coutinho Ele arrebentava na seleção O Richarlison sempre foi melhor Na seleção do que nos clubes Mano Então assim Leva o cara Vamos ver como ele vai se comportar Mano Querendo ou não O ciclo da Copa passada Do Richarlison Foi impressionante Ele escolheu jogar a Olimpíada Jogou com a 10 Na Olimpíada ali Fez Deu o sangue pra caralho Foi campeão olímpico Foi pra Copa Fez gol de voleio Eu acho que é um reconhecimento Cara Essa convocação do Richarlison A gente acredita em você Agora mas Falando em reconhecimento Ele é ouvinte do Pelada Em mérito Reconhecimento O Gabriel Martinelli Não tá nessa lista É maluquice Também acho Também acho O Rony tá nessa lista E o Martinelli não tá É maluquice É O que que é isso Eu acho que a gente tá falando Muito pouco do Rony e do Malcom Né gente Acho que assim O Malcom tá nessa lista Pra mim assim Inexplicável Porque ninguém vê futebol russo Mano Vai tomar no cu Nem o Ramon vê Não tem como cara E assim essa porra Não tem como dar chance Pra esse cara Enquanto a gente Tem outros nomes Tá ligado Até o Rafinha Na Barcelona Tá bem na temporada Até o Jesus É cara Até o Jesus Tá ligado Mano Leva o Jesus de novo Que acabou de voltar de lesão Sei lá bicho Faz qualquer coisa Mas Dano Eu tô falando que Pra mim é um absurdo Malcom estar lá É isso Concordo Cara O Rony também O Rony cara Eu acho que Naquela primeira convocação Mas cara A minha defesa Naquela primeira convocação É Traz os caras do Brasil E fala Pô vocês tem chance Já levou o Pedro Não precisa do Rony gente Pelo amor de Deus Tá bom porra E o Pedro é um cara Selecionável mesmo Que a gente fala Caralho é Foda O Rony por mais que faça Uma temporada boa Tava aí com o jejum De onze jogos até ontem A gente falou pelada passado É não E a gente já sabe Pelo A ideia de que ele tá levando o Rony E ele não levou Nenhum dos pontos à direita Que a gente conhece Que podem jogar pra aquele lado Ele deve pôr o Rodrigo no meio O Vini na esquerda E o Rony na direita Eu acho que não Acho que não Acho que o Rodrigo na direita Vini na esquerda E o Richard é o seu no meio Acho que ele não vai botar O Rodrigo de meio armador não Isso aí Tomara Vamos falar dos onze aí Os onze que eu iria Quero ver se vocês concordam Eu anotei aqui Eu iria de Ederson titular Já falamos aqui Finalista da Champions Tá em melhor fase Que os rivais Tem que ser o titular É isso Eu testaria de cara Wanderson Testando lateral novo Danilo já tem 31 anos Danilo já é uma opção de segurança Vamos abrir o jogo Com um cara novo Sim Militão e Marquinhos Pra testar a dupla de zaga titular Porque eles tem que chegar Até a Copa os dois Tem que jogar tudo que é jogo Militão e Marquinhos E Ayrton Lucas De novo Mesmo o rolê do Wanderson Testando tudo na lateral É Meio campo Casemiro meu capitão Nem mexo no Casemiro Nunca na minha vida Deixa ele lá O melhor jogador da seleção Até ele aposentar É o Casemiro Você tiver 46 anos Ele vai titular Eu iria com o meio campo Alá Real Madrid Joelinton e Bruno Guimarães Nenhum meio ofensivo Centralizado Alá Neymar Nenhum Joelinton de um lado Bruno Guimarães do outro Vini Júnior pela esquerda Camisa 10 bem aberto Rodrigo pela direita Bem aberto pela direita Também E Richardson pelo meio Esse é meu trio de ataque Mano Por que o Richardson de titular? Pelo reconhecimento Richardson Você foi o 9 na Copa Você é o 9 agora Meio intervalo Pedro no lugar dele Entra o Pedro Como o Pedro Tá em uma fase Faz sentido Pô o Richardson de titular Não tem necessidade Dessa urgência E assim Os outros reservas Também não tão numa fase boa Porque o Rony Também tá numa draga De não fazer gol Tá jogando bem Dando assistência Mas fazendo pouco gol O Malcom Tá numa fase tão ruim Que ele tá jogando na Rússia Tão mal que tá Exato Tá durando essa fase Tem que ser o Richardson Mano Tem que ser o Richardson Fez ótima Copa Merece voltar o time Contitular Acho que é o ponto Que eu queria levantar Eu gosto desse time Viu cara Um 4-3-3 Mais classicão Não tão ofensivo Ali com um falso 9 Ah e sem tentar Achar um substituto Pro Neymar Sem tentar botar Paquetá ali Pra jogar no espaço Do Neymar Pelo amor de Deus Talvez até se preparando Pra uma possibilidade De você não ter um Neymar Aí bota o time clássico Mesmo cara Sem esse lugar Que o Neymar achou O que eu acho Que é mais provável Que o Ramon vai fazer Casemiro Bruno Guimarães E Neymar E Neymar caralho E Paquetá Não acho que ele não vai Botar o Joelito no titular Acho muito difícil Que ele coloque Eu gostaria Eu no meu 11 Acabei de falar Que ele colocaria Que eu colocaria Mas eu acho Que o Ramon vai De Paquetá Confiando no entrosamento Dele com o Vini Com o Richard E com o Rodrigo Acho que ele vai tentar fazer Cara de verdade Eu só gostaria De ver o Neymar Nesse time Se ele estivesse jogando muito E se fosse pra ser De falso 9 Com o Rodrigo na direita Vini na esquerda E ele de falso 9 O Neymar não pode ir Você sabe por que né Vitinho É Fechou com o Cabuloso Porra Tava louco A piada Piada do Cruzeiro Olha que legal Cara Mas assim O trocadilho Ney em alto mar É muito bom O Neymar Anunciar o Cruzeiro Ney em alto mar Que sai de Santos Pra Búzios No fim do ano Ele ainda machucado Sem condições de jogo Tava lá em Mônaco Jogando pôquer Com a Juzão E aí do nada O cara anuncia O Cruzeiro temático Qual o tema Neymar O tema é Neymar O tema do Cruzeiro É 72 horas De ousadia e alegria Vai tomar no Caralho Que ego Eu gosto Que o Neymar Ele é oficialmente Ex-jogador É isso Ele é o primeiro Ex-jogador em atividade É Cara E olha a notícia Eu fico puto Porque na mesma semana Que tem especulação No Manchester United Que é o Neymar E o Chelsea também Aí ele Não Cruzeiro Foda-se Cara Uma parada que eu acho maneira É que o Neymar Anunciou a gravidez Da esposa Mais ou menos ali Em 18 de abril Por aí Da namorada Da Bruno Biancardi E o filho dele Tá pra nascer Mais ou menos Novembro Dezembro Então assim Ele já tá Ele já tá metendo piong Entendeu Já tá querendo Uma desculpa Que loucura Isso aí Mas uma parada É Nem mais Você tá achando Que você é quem O Roberto Carlos Porra Vai se fuder Porra Vai fazer Cruzeiro Tá mancando Igual Tá mancando Cara Sim O trajeto Do cruzeiro O trajeto Do passeio Passeio pau Na sua cara O Vintinão Saganares Ele começa Na cidade natal Do Neymar Em Santos De lá Parte pra Búzios Litoral Sul Carioca E ele volta Entre 26 e 29 Dezembro Desse ano Cara Mais informações Como valor do ingresso Atrações do evento Vão ser divulgadas hoje Aqui no dia que a gente Tá gravando Não sei Valor Não sei nada Pegando esse gancho Pra gente falar Da transferência do Neymar Que foi especulado No Manchester United No Chelsea E tal Saiu o novo formato Da Ligue 1 Do francesão Que prevê 3 semanas De folga no fim do ano Eu acho que o Neymar Tá contando com isso Eu acho que ele não sai Do PSG não Ele já tirou Essas 3 semanas antes Tá igual o Vidani Na época que trabalhava Ih rapaz Eu trabalho ainda Será que o Neymar Ele ainda quer jogar futebol Porque eu tô achando Que não Eu acho que ele quer Ficar lá no PSG Ganhando dinheiro Pra caralho Sem precisar jogar bola Eu acho que é isso Cara Ele não entra em campo Desde março Ele sofreu a lesão No tornozelo direito E tá por um período De recuperação Sei lá viu cara Se ele quer jogar bola Ou se ele não quer Eu gostaria muito Que ele voltasse Eu acredito muito na seleção Eu acredito inclusive Que o Neymar Faria diferença Com uma seleção Onde ele fosse menos importante Sim Dito isso Se for pra focar Em fazer cruzeiro Vai tomar no cu Não quero o Neymar não Deixa ele lá É isso cara Porra Vai pra puta que pariu Mas ele vai tá junto O Neymar vai tá no cruzeiro Claro porra Vai fazer um cruzeiro temático Do Neymar sem o Neymar Vai ter uma festa Da Liga da Justiça Porra Festa da Patrulha Canina Vai ter o Neymar De desenho animado Papelão Porra Vai se foder Vamos fazer um rapidinho Só pra seleção É isso gente Tô esperançoso Os jogos vão ser Quando mesmo? Vai ser nos dias Dezessete e vinte de junho Tô ansioso Quero ver esses jogos aí Se for uma merda o jogo Vou ficar muito puto Mas tudo bem Pelo menos estamos sem técnico Temos até desculpas já Uma rapidinha hoje Pra gente comemorar É uma rapidinha super rápida mesmo Olha aí Romário é banido no futebol Por participação em esquema de apostas Não é o Romário clássico O Romário ex-Vila Nova Chipuden É o Romário Chipuden O Romário do remake Exatamente O Superior Tribunal de Justiça Desportiva O STJD Baniu do futebol O jogador Romário ex-Vila Nova Por participação no esquema De manipulação de resultados Investigado por ela A operação penalidade máxima Do Ministério Público de Goiás Além disso Ele vai ter que pagar uma multa No valor de vinte e cinco mil reais A defesa do jogador informou Que vai recorrer da decisão E outro ex-atleta do Vila Nova Gabriel Domingos Também foi condenado Suspenso por setecentos e vinte dias Terá que pagar uma multa De quinze mil reais Pô, tava uma feliz Que seguiram minha recomendação De banir do futebol Porra Falei, caralho Aí não baniram os dois Baneiram só um Aí vai cagar, pô Caralho Que critério é esse, mano? O outro pegou dois anos de suspensão, né? É, porra, mano Tem que... Ridículo Pô, ridículo, cara Tinha que banir mesmo Cara, tá envolvido Eu gosto da punição pro Romário Que inclusive vai recorrer Tomara que não voltem atrás É... Vale dizer uma coisa, hein? Os dois ainda são réus na justiça Podem ser presos Pena pode chegar até de seis anos de prisão Então assim, além do Romário Tem outros atletas também O Joseph, o Mateuzinho Mais cinco atletas E mais seis envolvidos em núcleos de apostadores O lance do Romário É que parece que ele é peça-chave, né? Parece que ele quer aliciar outros jogadores É, isso aí Ele era o cara que fazia o contato Entre os malucos Que faziam as apostas, né? E ele conversava com os jogadores Então meio que ele repassava, né? É... E eu queria falar aqui Já pegaram o Romário Mas o Bebeto tá solto, hein? Verdade E... Grande humor O Gabriel Domingos Inclusive, a suspeita inicial Era que ele só tinha emprestado A conta bancária Pra repassar o dinheiro Só que agora estão descobrindo mais coisas É capaz dele ser banido no futebol também Vamos esperar o próximo capítulo aí Mas... Pô, cara Acho legal dar desdobramento disso Entendeu? A manipulação de resultados Tem que dar consequências graves, mano Pra galera Eu não tô torcendo contra o cara Porque eu odeio o Romário Eu acho que, cara Ele cometeu uma fraude Absurda Contra o esporte E o esporte não pode tolerar Esse tipo de coisa Só isso E aí, cara Qual vai ser a punição dele Em relação à vara civil Foda-se, tá ligado? A gente vai descobrir Que o que a justiça disser Tá beleza É isso aí Mas não importa Se o cara vai pegar cadeia Ou se ele não vai Acho que o mais importante É o cara não poder mais ter contato com o esporte, velho Porra Imagina, cara O cara dedica a vida dele inteira Pra ser jogador de futebol O cara treina pra caralho Quando ele chega lá Tá num time de série B Que é um bagulho super raro, tá ligado? Pro jogador de futebol Geralmente a galera desiste antes Série D, série C Segunda divisão de estadual O cara me mete um esquema de apostas, mano Ah, é uma puta que pariu, velho Tem que ter tolerância, não Comentário, Vitinho? Não tenho nada a dizer, desculpa Mas eu concordo Foda Foda Chegamos, então, mais dando Vitinho Pro bloco gostoso de mais O Vito Correio Grande bloco Mandem seus e-mails Pra semana que vem Em podcast Arroba peladranet.com.br Essa semana não tem cartinhas Alegria Olha aí Mantendo minha promessa De fazer um programa um pouco mais curto Vamos ler como em trouxa Se passarem de 100 comentários Enquanto isso Vamos ver aqui Quantos comentários tem No post do programa anterior 108 108 já, caralho E sim Programa 615 Caralho 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 Animal O gigante Vinícius Júnior Programa passado Inclusive elogiadíssimo, hein Muitos ouvintes vieram elogiar Ficam Obrigado, gente Pelo feedback A gente não fez mais que obrigação Mas ficamos muito felizes Com o reconhecimento Acho que é importantíssimo A gente se posicionar Em casos como esse Cara É o que a gente falou Pro ano passado, gente Eu Minha admiração pelo Vini Júnior Que já era enorme Ela tá gigantesca, mano Tenho o que dizer Vai lá então Dois comitouxas cada um Maidana começa aí Comentar com um do concílio aqui Que é que crime cometeram Ao anularem justamente O gol do Rony Rústico A gente nem comentou, né? Teve esse gol anulado aí Nossa, bizarro, né, cara Porque assim Absurdo Contra o galo A mesma imagem provou Até agora Que ele tava impedido Eu acho que Pela beleza do gol Tinha que valer o gol Cara, pra mim Nem é só a beleza, mano Eu acho que esse é o típico lance Que Essa porra dessa regra Ser Binária Abre interpretação Pra esse tipo de erro, mano Porque, cara Claramente Você vendo o lance Por todos os ângulos Que eu vi Mesmo que ele tivesse impedido Ele não levou vantagem nenhuma A pichotada na zaga Ali no domínio de bola De, ai, não vou bicar, não vou bicar E a bola aqui Que sobra pra ele Cara, ridículo, mano Esse gol no Valer Foi ridículo Vergonhoso, cara Foi foda mesmo Eu vou usar o termo aqui, hein Menino do Futirinhas Usou esse termo no Twitter Foi xingadíssimo Roubo Por mais que não tenha Roubo doloso Sem intenção de roubar É isso Por mais que tenha sido isso Foi um roubo Roubaram o Parmeiras Tá maluco, cara Roubaram o Rony Dito isso, gostei muito Gostei muito É, não Mas foi empatado, né Foi um a um que terminou o jogo É, mas podia ser pior, né Podia ter ganhado Pois é, não Mas o lance é, cara O Palmeiras deveria ter ganho esse jogo Deveria ter ganho, cara Não Deveria, mas não Tá bom Ótimo Tá bom Mais um comentou cheio, Vitinho O Daniel Moreira Falou Solta a vinheta Pois esse certamente Foi o melhor programa da história Rapaz Melhor programa da história Aliás, vocês viram que La Liga já voltou atrás Com a punição pro Valencia, né Puta merda Sério? Porra, vai tomar no cu, cara Diminuíram a multa É, enfim É, eu vi o Cauê Moro Tava na Espanha Ele compartilhando num jornal espanhol Dos comentários Estão falando Quem vai defender a gente, né Quem vai nos defender Estão nos chamando de racista Caralho Pois é Eu vi que teve um jogador Acho que do próprio Valencia O Diacabi Que não participou da Da manifestação ali Dos jogadores contra o racismo Que ele falou Cara, várias pessoas Sofreram racismo Antes do Vini Júnior Agora vocês querem se posicionar Eu não vou participar disso aqui, não Parece errado Mas o que ele tá querendo dizer Tipo assim, mano Você não quer dizer nada, né Quando foi comigo Não, ele falou Quando foi comigo Ninguém fez nada E é isso Ele se sentiu lesado Pessoalmente Entendo super Sou super solidário, cara Entendo totalmente Isso não diminui em nada A revolta do Vini Júnior E a revolução que ele iniciou No futebol espanhol Que eu espero que dê mais frutos, cara Mas é foda mesmo Mais um comentou O Daniel Moreira Ele mandou No sábado Tava sem nada pra fazer E por alguma razão Fui ver o jogo do Fortaleza Contra o Vasco E posso dizer com toda certeza Que esse time do Vasco Não consegue fazer Absolutamente nada direito Eu tenho dó e pena Duvidando por torcer Por uma entidade tão horrível Obrigado, amigo Estamos juntos Obrigado pela solidariedade E concordo Cara Eu acho engraçado Porque eu realmente Acredito no Vasco Eu pensei Casimiro vai botar Um dinheiro no Vasco Casimiro vai fazer alguma coisa Milionário, pô E não adianta Gente, o Whindersson Nunes Ninguém faz nada pelo Vasco O Vasco tá destinado a sofrer Esse jogo contra o Fortaleza Foi sacanagem Cara, aliás Contra o Santos Fortaleza O Vasco teve vários jogos Que o famoso Dá pra ganhar E aí chega lá E não dá Não dá pra ganhar E tem coisa que é o Vasco mesmo, né Contra o São Paulo, pô O Vasco tava perdendo 2x0 pro São Paulo O Vasco foi buscar 2x2 Os últimos 5 minutos de jogo Acabou 4x2 São Paulo É demais, cara Mais um comentou Chamaidano Comentou Chamaidano Comentou Poderiam colocar o CR7 de árbitro O melhor robô Que a gente perguntou Que robô você colocar Olha, se ele parar De jogar futebol E começar a apitar Ele ainda vai ter um físico melhor Que muitos jogadores de futebol Inclusive Dá pra Isso é verdade E vai passar menos vergonha Do que ele tá passando Vai lá, Vitinho Felipe Artemio Que falou aqui E o desgraçado Que tem a segunda melhor campanha Do começo do Brasileirão Só atrás do Palmeiras Do Filipão de 2019 Bom, e o esporte Lembra do esporte também Recife lá em 2017 ou 2016 Se eu não me engano Também arrancou Com um monte de vitória No começo Não quer dizer nada, gente Vamos com calma aí Torcedores do desgraçado Não, eu vou cravar aqui Botafogo já é campeão brasileiro Pode me cobrar Já é Pode entregar a taça já, gente O título do programa É Calma Desgraçado É Calma Desgraçado Ou hashtag Hashtag Calma Desgraçado Pode botar aí Mas pode botar Já tô cravando Tô cravando Já é campeão Pode comemorar, Botafoguense Pode comemorar Vou pra faixa Era isso que vocês queriam? Olha aí É, vocês queriam isso? Tô comentando aqui Já era Não tem como parar o desgraçado O João V Batista termina aqui no último comentário do dia Falando que os melhores robôs pra pitar as partidas Seriam o Frank Puxa Frango do Pica-Pau No campo Olha aí E a placa-mãe do Cyberchase no VAR Olha aí Tá aí Pronto, eu ia falar que o robô lá do Tron Porra, é um bom robô também pra pitar jogos Bicho bem binário Bem safado É isso aí, gente Chegamos ao fim do Peladranete de hoje Hashtag Calma Desgraçado La Pregunta da Semana Qual a sua escalação Pra os jogos da seleção brasileira Boa Baseado na convocação Além da escalação Se você achar que faltou alguém Quem que você acha que deveria ter vindo Comenta aí também Mas boa É, se eu deveria ter ido pra lateral direita No lugar do Danilo Pô, eu acho que valeria A renovação seria mais completa Até hoje, né, cara Puta merda Procurando sua chance Tô com gastrito e tá atrapalhando a minha alimentação Tá Mas não atrapalha meu futebol a gastrito De maneira alguma Fora que o jogador que fuma Ele tem um pulmão mais Pulmão mais Trabalhado Trabalhado O Emerson Sheik foi artilheiro do Brasileirão E todo jogo ele fumava no vestiário Tá bom Acabou o jogo É isso aí, então, gente Chegamos ao fim do Peladranete de hoje Um beijo, um queijo Fiquem com Deus E até a semana que vem Pra mais um Peladranete Tchau, tchau, pessoal Valeu, alegria Eu pagaria milhões Pra um podcast só do Emerson Sheik Contando a história Relícia, hein Boa Nossos colaboradores Chegamos até a sustininha Pra aquele bloco gostoso demais Que bloco é esse, Testosta? É isso aí, Vitor Agora é hora de mandar os abraços Pra todo mundo que colaborou Com 10 reais ou mais No mês de abril de 2023, Vitor É isso aí, Testosta Mande esses abraços Pra galera que colaborou Com 10 reais ou mais Em abril de 2023 E merecem essas recompensas Por aqui Abração pra Adelita Vanitza Rodrigues da Silva Adriano Nazário Alcides Vasconcelos Anderson Carteiro Gato André Schlemper André Stabe Librando Silva Mota Bruno Gunter Frick Bruno Kelton Bruno Soares de Moura Caio Mandoleses Danilo Rodrigues de Pado Davi Andrade Diego Santos João Nelson Silva De Carlos Santana Eduardo Coutinho Eduardo Pinto Eduardo Vasconcelos Everson Cândido Everton Cândido Do Santos Evilásio Júnior Fernando Henrique Bilheiri Fernando Costa Neves Felipe Frouff Flávio Vieira Sonalho Guilherme Clemente Guilherme Osa Eitor Rodrigues Lopes Hugo Souza Israel Peixim Jonathan Romão Jota Julitos João Paduan João Vitor Santos Barosa José Luiz Tafarel Karina Lopes Leonardo Lacimanetti Letícia Robertoni Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves Lucas Marciano Luiz Fernando Libarino Luiz Nascimento Marcelo Cabral Marcos Lima Matheus Berlande Maurílio Rezende Natália Cuxo Arlon Pedro Bonifácio Pedro Láuria Pedro Machado Pedro Parreira Arantes Rafael Azevedo Rafael Ramates de Moraes Rafael Bubinique Regional do Otônio Pinto Renan Carvalho Renan Pessoa Robson Duarte Rodrigo Dias Garcia Sidney Francisco Inocencio Júnior Vitor Alves Vitor Alves Moura Vitor Maeda Vinícius Parente Vinícius Dourado Vinícius Gomes Vinícius Renan Laurman Moreira Vitor Augusto Gavir Vitor Madureira Juan Ilum Rodrigues da Silva Wesley Souza William Rodrigo Rogério da Silva Leandro Borges Bruno Monteiro Júlio Barros Bruno Macedo Adriel Romero Arthur Takeshi Gonçalves Murakawa Bruno de Mello Cavalcante Bruno Henrique Domingues Elenis Ney Menezes de Oliveira Felipe Artêmio Showten Fernando de Araújo Brandão Filho Gabriel Conte Gabriel da Silva Rodrigues Pereira Gerson Alves de Souza Jonathan Ferreira Brito Lucas Penetra Pedro Henrique Lemos Rafael Camargo Cuniochi da Silva Rodrigo Oliveira Porto Marco Antônio Rodrigues Júnior ou Marcão Daniel Moreira Lerão Estrela Rafael Ramalho da Silva Sharon Ruiz Tiago Goncarles Charles Souza Lima Miller da Vila Serda Isabela Izácara e Vinícius Cunha da Silveira É isso queridos ouvintes que colaboraram com 10 reais ou mais no mês passado no caso abril de 2023 muito obrigado a todos vocês pelo carinho e por acreditarem no projeto da minha vida que é o podcast Peladranete Um beijo queijo estamos juntos eu amo vocês obrigado por me darem esse voto de confiança que vocês têm me dado Um beijo valeu pra se divertir pra você brincar vem aqui aqui vamos adorar o texto tirinhas show Começou galera mais um texto tirinhas show Brasil e aí turma beleza beleza alegria vamos definir a ordem do programa de hoje primeiro quem joga é ele Vitinho da comédia comédia o segundo jogou hoje é o Maidana Maidana o terceiro é o Vidani Vidani vamos então pra mais uma categoria rodando a roleta eu quero o nome de um dragão conhecido na cultura pop vai Vitinho olha aí Smaug boa vai Maidana ai sou eu é caralho mano não veio em um bom o animal caralho é o Drogon boa vai Vidani Shenlong olha aí mais uma rodada vai Vitinho Tiamat boa vai Maidana Raygon vai Vidani o Maidana tem mais um porunga porunga também que é o Shenlong de Navekuzei não pode valer se não vale mais Dragon Ball não vale mais Game of Thrones também caralho então vai lá vai Vitinho caralho fudeu muito o que que é um dragão a gente pode definir o Charizard Charizard é dragão Charizard acho que ele é fogo voador só o Charizard X que é Dragonite olha você juntou Charizard primeiro eu não vou aceitar Dragonite também errou já não vale mais nenhum Pokémon também você acabou de queimar que isso o Pokémon ia 200 vai Maidana Dudley Dudley o dragão olha aí vai Vidani eu vou com Spyro olha aí rapaz eu ia falar o Falcor do História Sem Fim caralho bom bom também mas é bizarro esse dragão cachorro ele é um dragão cachorro mas ele é o dragão da sorte ele é bom demais qual o nome do dragão do coração de dragão Miguel Falabella ia ter que aceitar tinha os do Aérego puta tinha o Banguela caralho tinha o Banguela tinha dragão pra caralho a gente foi tem muito dragão foi nos dragão realista é se fosse nos desanimados você tava feito desde o começo eu gostei do Miguel Falabella acho que eu devia ganhar por isso olha a roleta aí olha a roleta aí caralho dragão cacotibs me pega de uma tem horror a pobre solta fogo mata a pobre queimado eu quero filmes de cachorro sem a letra A ah não dá tudo pro Vidari ganhar vai Badana Bud boa vai Vidari Beethoven boa mais uma rodada vai Badana caralho acabou não vale Bud 2 hein porque tem até um Bud 15 né eu quero até amanhã caralho é filme só com cachorro né peraí esse aqui esse aqui tem A caralho animal velho animal velho caralho caralho cara como pode demorou hein não sei demorou caralho mas Dana escolhe aqui eu posso falar Benji pra você ai 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 ou eu posso falar também tinha lembrado outro mas eu já esqueci é filme de cachorro ou é nome de cachorro é filme de cachorro K9 pode ser também nossa K9 eu ia falar um que quase pode mas não pode que é o Up mas é Up Altas Aventuras mas Up valeria não dá pra o nome do filme é Up em inglês dá pra dizer Up não é filme de cachorro tem um cachorro tem muito cachorro mas tem no Up é cachorro mas eu ia falar outro também que é o clássico da Sessão da Tarde desculpa eu não me dou puta meu do carro que ódio quando vem bicho eu já fico tenso uma vida inteira vendo coisa de bicho vocês estão malucos aqui é a minha área o doutor do Liro brasileiro olha aí que também não tem olha aí é verdade então isso aí chegamos ao fim do programa de hoje parabéns se vier bicho macaco e cachorro uma tendência sempre sobra pra escolher a categoria ele escolhe essas categorias aí pro Victor sempre macaco cachorro macaco cachorro então isso aí chega o fim tchau tchau pessoal valeu alegria alegria tá sendo roubado ao vivo aqui pode puxar capivara capivara não dá pra puxar que eu mandei fotógrafo ele vai saber vários tá sendo roubado